Cê tô galera, essa é boa né? Quem lembra desse filme? Cê tô, Gazeta Esportiva na sua tela. Boa noite Clávio Prado. Boa noite. É o Footloose, você assistiu esse filme? Opa. Bom né? Boa noite Osmar Garrafa. Na área, na área. Muito bem. E hoje a gente vai falar do grande clássico de amanhã entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Já o Palmeiras pega o Havaí no Allianz Parque. Será que o Verdão vai aumentar a vantagem na liderança? No São Paulo o clima tá leve depois da boa vitória de ontem sobre o Coritiba. Você vai ver tudo da repercussão do tricolor aqui. E agora eu quero aproveitar pra mandar um monte de feliz aniversário. Vamos lá. Primeiro feliz aniversário pro Gabriel Ambrose da nossa pauta. Fez aniversário segunda-feira. Beijo, Gabriel. Segundo parabéns. Putz, mas a música é chata. Eu achei que eu boto o Footloose, vai, porque é mais animado. É, José Paz. Beijo, nosso repórter querido. Feliz aniversário, muita saúde e felicidade. Beijo também, muito especial, pro Júlio Rolfo. Sabe o Júlio Rolfo, irmão do nosso queridíssimo Fábio Rolfo? Júlio Rolfo, quando tu sei cuir, vitinho, a TV Gazeta, viene prender e um café comer e congole o fratello. Que me piace tantíssimo. Bate o bate o grandíssimo. Tá certo, Júlio? E ele é santista, hein? Beijo. A gente vai num pé, volta no outro. Antes, dicas pra vocês. Já voltamos, pessoal. Amanhã tem Clássico na Vila Belmiro e vamos pra enquete do dia. Qual será o resultado de Santos e Corinthians? Vitória do Santos, empate ou vitória do Coringão? Vote lá no site gazetesportiva.com. Você pode usar esse QR Code que tá aqui do ladinho e votar ou digitar gazetesportiva.com. O que você acha, Flávio? Boa noite. Boa noite. Eu acho que o Corinthians ganhou moral, né? Depois daquele meio tempo que ele fez contra o Flamengo. O Santos, ele tem conseguido alguns bons resultados, mas o Corinthians tá um pouquinho melhor. Chega com um pouquinho mais de moral. Você não gostou do jogo do Corinthians contra o Flamengo? O segundo tempo do Corinthians. Não, o jogo foi ótimo. O segundo tempo do Corinthians foi muito bom. Foi o melhor que o que o Vitor Pereira fez até agora, né? Demorou quase um ano pra fazer. Mas foi muito bom. O segundo tempo foi muito bom. Vitória do Corinthians. E você, Garrafa? Então, boa noite, Michele, Flávio, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. É aquela história. Há um desgaste emocional numa partida decisiva como aquela da Copa do Brasil. E os jogadores, quando vão pra partida próxima, né? Acabam tirando um pouquinho o pé. Isso talvez equilibre um pouco, equilibre um pouco esse Santos e Corinthians. Mas eu não vou ficar de empate, não. Eu vou com o Flávio. Talvez até pela dor que está o Corinthians, o foco ainda continue. A guarda não baixou tanto. O Corinthians é favorito lá na Vila. Mas vamos aguardar, né? Jogar na Vila não é fácil, não. Mas da Corinthians. Mas ninguém vai ficar em cima do muro, não. Porque a gente vai ter palpitômetro aqui daqui a pouquinho. Vamos dar o placar exato. Tá certo? Bom, e a gente vai falar muito do Clássico também já já. Agora tá na hora de conferir a vitória de ontem do São Paulo no Morumbi. Pode rodar. Em grande noite de Caleri, o São Paulo venceu Curitiba no Morumbi e segue firme na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O placar foi aberto por Caleri, desviando o chute de Nestor. Fricolor 1 a 0. Olha ele aí de novo, Caleri. Cravando o bom cruzamento de Patrick. Ampliou. Aproveitando o vacilo da defesa coxa branca, Luciano. E metendo o terceiro de São Paulo. Ainda deu tempo pro Curitiba fazer um golzinho de honra com o Matheus. E foi isso. Curitiba 1, São Paulo 1, 2, 3. Com o resultado, o tricolor subiu para a décima posição. 44 pontos. Coladinho no G8. Agora eu senti firmeza, hein? São Paulo tá, né? Então, existe o Palmeiras e o Flamengo. E o Atlético, que esse ano tá de férias, né? Mas, enfim, existem esses três. Depois deles, é um monte. Do quarto ao décimo terceiro, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Você vai ganhando um jogo, ganhando outro, você vai ficando um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Esse ano, então, o Internacional até aproveitou um pouquinho mais, né? Que o Flamengo largou o turno de retorno por causa do Paulo Souza lá. Não sobrou quase nada. O Atlético tá desse jeito. Então, sobrou um segundo lugar pro Internacional. Mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Palmeiras e Flamengo, ano que vem, vai ser igualzinho. Se o Atlético tomar vergonha, o Atlético vai ir do quarto pro décimo terceiro. É tudo mais ou menos igual. O São Paulo tava lá atrás. Ganhou. Aliás, o São Paulo tem mais dois jogos pra frente. São bons jogos pra ganhar. Se ele cumprir, ele vai ficar naquele bolinho ali, entre pré-libertadores, última vaga da Libertadores, sul-americana. É mais ou menos por aí. Ontem jogou direitinho, cumpriu bem a parte dele, fez o que tinha que ser feito. Vai conseguir a vaga, na sua opinião? Pode ser. Eu acho que vai. Pode ser, tá nesse bolo aí. Ele tem esse... Depende muito de não pisar na bola nesses dois jogos que ele tem aí, que são jogos relativamente fáceis. Vai ficar naquele bolinho ali, entre última vaga da Libertadores, a pré-libertadores ou uma vaguinha, primeira vaga na sul-americana. É mais ou menos o que dá pro São Paulo pleitear. E aí, Garrafa? O São Paulo foi um time muito estável na temporada, né? Instável na temporada, né? Altos e baixos. Quando você fala, agora engrenou, daqui a pouco vai lá, tropeça numa pedra desse tamaninho. Então, o São Paulo tem esse problema. É, e isso é difícil fazer alguma aposta, como você está falando. Mas o São Paulo tem... Cumpriu o papel contra o Coritiba, tem Juventude no final de semana, não tem que pensar em nenhum outro resultado que não seja a vitória. Você não pode perder pontos para o Juventude, você tem que fazer três pontos contra o Juventude. E depois tem, acho que é... Não é Cuiabá, né? É um jogo fraco. Eu estou fazendo confusão. Palmeiras é que tem o Cuiabá. Mas é uma sequência, como disse o Flávio, é uma sequência teoricamente tranquila antes de pintar algum jogo mais problemático pela frente. Então, acredito que dá sim para o São Paulo beliscar alguma coisa em termos de libertadores. Ontem fez lição de casa, nada mais que obrigação. Minha mãe ficou toda feliz. Ela ligou lá, você viu o São Paulo, meu São Paulo, tal, ganhou. Mas ganhou do Coritiba, cumpriu a lição de casa, né? Está em dívida com a torcida aí, né, Michele? Beleza. E agora é hora do nosso Olhar de Mestre. E o São Paulo, hein? Pelo jeito, continua montado na gangorra, né? Sobe, desce, sobe, desce, em busca da oitava vaga para a Libertadores. Ontem ele deu sinais de que pode chegar lá, porque jogou bem. Podia ter vencido por mais, foi 3x1 sobre o Curitiba. Mas eu acho que falta um jogador ainda no meio de campo que pense o jogo. E esse jogador, pelo que eu tenho lido por aí, é o Ganso, que voltaria. Parece que é desejo dele e, de boa parte, da torcida do São Paulo. É realmente, seria um jogador que daria aquele toque, aquele impulso novo, para que o São Paulo pudesse praticar esse futebol que o Rogério Senna deseja, aquele toque de bola e tal. Esperar para ver qual é que vai ser o rumo tomado pelo São Paulo. Muito bom, mestre. Tem mais São Paulo por aqui? Alexandre Silvestre está no CCT da Barra Funda. Boa noite, Silber. Conta para a gente como que repercutiu essa vitória do Tricolor. Boa noite, Michele. Beijo, time Gazeta Esportiva. São Paulo em décimo lugar, coladinho no G8. Está empatado em pontos com Fortaleza, que é o nono colocado. Perde no critério de desempate. Um ponto distante do América, que é o oitavo. Estou respondendo aí a dúvida do Garrafa. Se eu não estiver enganado, São Paulo joga contra o Juventude. Aí é certeza. Juventude domingo fora. Na rodada seguinte do Brasileirão, São Paulo recebe o Atlético Goianiense no Morumbi. E depois tem mais um jogo em casa, só que aí é contra o Atlético Mineiro. Vitória de ontem, com dois gols de Caleri. Aliás, o Caleri quebrou a marca melhor dele, Caleri, em toda a sua carreira como jogador profissional, que era na temporada de 2015. 23 gols assinalados pelo Boca Juniors. O Caleri já tem 24 agora em 2022 com a camisa do São Paulo. É o terceiro artilheiro do Campeonato Nacional. Tem 15 gols. Está atrás do Pedro Raul do Goiás, que tem 17. E do artilheiro do Campeonato, que é o menino lá do Fluminense. Esqueci o nome dele, agora me fugiu, me deu branco. Cano, muito obrigado, equipe de externa. Muito obrigado, diretor. Ah, ponto eletrônico que tanto ajuda de vez em quando. Então vamos ouvir as considerações de Rogério Senne a respeito dessa briga do São Paulo por vaga na pré-libertadores. Matematicamente, a coisa é bem viável e o Rogério está fazendo as contas. Diz aí, mito. Eu quero chegar na posição mais alta que a gente puder chegar dentro do campeonato. São praticamente, hoje, seis equipes do Atlético Mineiro, até um pouco para baixo da gente, acho que umas seis equipes que brigam com duas vagas, numa pré-libertadores. E a cada rodada nós vamos ter um novo parâmetro, cada resultado. Por exemplo, acho que tem Fortaleza e Atlético Mineiro, se não me engano, na próxima rodada, 4x7, 4x4. Depende do resultado, já o Atlético abre seis pontos no Fortaleza. Se o Fortaleza ganha, embola mais ainda. Então, assim, é um campeonato ainda que eu acho que a cada rodada vai se apresentar um cenário de ter seis times ou de alguém abandonar a briga para chegar em cima. Eu espero que a gente possa estar até o final, o que atrapalha a gente é o número de vitórias, que nós temos o menor número de vitórias de todos. Mas mesmo porque a gente precisa das vitórias mesmo, porque se não for com as vitórias, nós não conseguiremos, em pontuação, chegar entre os oito. É o que restou para o tricolor paulista, Michele, brigar por vaguinha na Pré-Libertadores do ano que vem, tentando buscar essa vaga aí no G8 do Campeonato Brasileiro. Já já eu volto com mais São Paulo. Tem Palmeiras. Quem sabe não pegamos aqui a Bel Ferreira saindo da academia. Está cheio de torcedores esperando o Portuga. Já já eu volto, Michele. Valeu, Silve. Fala, Flávio e Garrafa. Pré-Libertadores, eu acho um mico tão grande, sabe? Você tem que começar antes dos outros, você não consegue se preparar direito. Também acho. Se você ganha, ok, mas agora, nos últimos tempos, os clubes têm ficado para trás, os clubes do Brasil. Você fica sem nada e ainda fica sem preparação. É meio complicado, né? Às vezes é melhor nem participar da tal da Pré-Libertadores ou vai para a Sul-Americana ou entra na fase de grupo que está difícil para o São Paulo da Libertadores. Não é que se você se classificar, ok, vai participar. Mas eu acho bem complicado para você fazer a sua programação. Quando você vai para a Libertadores, você começa o ano com o jogo decisivo. Começa já tropeçando, né? Você pega normalmente um time meia boca, todo mundo acha que você vai ganhar. Às vezes o time está no meio de uma competição. Já é a primeira crise do ano. É, perde para um time médio aí, já vira uma confusão. Não se preparou. É meio complicado a tal de Pré-Libertadores, mas enfim, é o que está sobrando para o São Paulo. Eu vou um pouquinho mais além, Flávio. É complicada a Libertadores. Você vê o Corinthians aí, né? Vitor Pereira, não, nós não temos elenco para participar. No São Paulo, a mesma coisa. Os caras se matam para disputar a tal da Libertadores, mas não tem elenco. Então não adianta você classificar para a Libertadores se você não tiver um planejamento e montar um elenco para duas ou três competições, como é o calendário. Para ter fôlego. Para ter fôlego. Mas aqui em Libertadores, você tem pelo menos oito jogos. Você pode se planejar melhor. Mas eles ficam reclamando. Fica aquele chororô do caramba. Na verdade, você tem seis jogos, né? Eu tenho um jogo daqui a 30 dias. Aí começa a poupar lá no Paulino, aí ninguém mais joga. Então, se você quer disputar a Libertadores, é um grande barato, tem mais a disputar, é a principal competição da América, você tem que ter condição para isso. Não adianta você só ir atrás da vaga e não se preparar para essa vaga. Então, às vezes, a pré-Libertadores tem tudo isso que o Flávio disse, já abre uma crise no início da temporada e depois, na temporada, você fica se embolando aí o próprio Fortaleza. Disputou a Libertadores. Nossa, o horror. Ficou no último lugar. Ficou na última condição. Então, a gente tem que... Planejamento é a palavra, não é só a vaga, não. Bom, depois desse jogo atrasado do São Paulo, vamos ver como que está a classificação do Brasileirão? Olha só. O líder é o Palmeiras com 68 pontos, seguido pelo Inter, que tem 60. Na sequência, vem Flamengo, Fluminense e Corinthians. Muito bem, lembrando que o Timão tem um jogo a menos. Logo depois, temos Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América, Fortaleza e São Paulo. Na segunda metade da tabela, aparecem Botafogo, Santos, Bragantino, Goiás e Coritiba. O primeiro time fora da área de risco é o Ceará, com 34 pontos. Na zona de rebaixamento estão Cuiabá, Atlético Goianiense, Havaí e Juventude já rebaixados. Havaí e Juventude já rebaixados, né? Praticamente. O Juventude já. O Juventude já. O Havaí e Atlético Goianiense, está uma disputa aí entre Cuiabá e Atlético Goianiense, para ver quem vai. Para mim, Havaí e Atlético Goianiense, não matematicamente, mas para mim também já rodaram. E aí fica essa quarta vaga aí, de Cuiabá, Ceará, brigando ali, para ver quem entra nesse bolo aí. E agora... Sabe aquele negócio que dá no estádio? Pachecão, a gente pode começar. Tocoríntias, está na vez do timão por aqui. Direto do Parque São Jorge, Thiago Salazar vem com a situação do time do VP no Brasileirão. Chega mais, Salazar! Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, gostei da sonoplastia, hein? Vamos falar do Corinthians? Corinthians, que teve uma notícia individual hoje, uma notícia legal. Bruno Mendes, zagueiro uruguaio, entrou na lista dos pré-convocados para a Copa do Mundo no Catar. É aquela lista que pode ter ali de 35 a 55 atletas, enfim, só mais para frente que a gente vai saber quem serão os 26 convocados do Uruguai, mas a princípio, nessa lista, pelo menos, o Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, está aí, prestigiado, entrou na lista do seu país natal. Agora, falando, sim, propriamente do time do Corinthians, vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? Passada a final da Copa do Brasil, o Corinthians agora tem sete jogos a fazer no Campeonato Brasileiro. Vou pedir para o Fini colocar aqui na telinha para vocês darem uma olhada junto comigo. Serão quatro jogos como visitante e três jogos como mandante. O Corinthians começa essa reta final de temporada amanhã, às sete da noite, na Vila Belmiro, contra o Santos. Depois vai visitar o Fluminense. E aí, muito provavelmente, vai visitar o Goiás. E eu digo muito provavelmente porque a CBF ainda não determinou a data de Goiás e Corinthians, mas, pelo que eu apurei, deve acontecer entre as disputas com o Fluminense e o Flamengo. E aí, serão, muito provavelmente, dois jogos seguidos fora de casa. Santos fora, Fluminense em casa, Neoquímica Arena. Goiás fora. Aí vem o Flamengo, fora de casa mais uma vez. Depois, Ceará em casa, Curitiba fora. E fecha o Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro dentro da Neoquímica Arena. Essa daí, então, a sequência do Corinthians para essa reta final. Como você mostrou agora há pouco na tabela de classificação, o Corinthians está fora do G4, mas porque o Corinthians não enfrentou o Goiás, então ele tem um jogo a menos. A possibilidade do Corinthians de voltar ao G4 é uma possibilidade que só depende do próprio Corinthians. Se ele fizer o resultado contra o Goiás, que é o jogo atrasado, ele está dentro do G4. E aí, como disse lá o Dúlio Monteiro Alves, presidente do Corinthians lá no Maracanã, a briga do Corinthians é pelo vice-campeonato brasileiro. Isso implicaria numa premiação maior, numa autoestima também maior. É a missão do time, então, já que o título da Copa do Brasil não veio. Garantir essa vaga na Libertadores, ficar o mais alto possível na tabela. E isso significa brigar para ficar só abaixo do Palmeiras, porque esse aí já não dá mais para alcançar. Tá aí, tabela do Corinthians para essa reta final. Agora é com vocês. Acho que dá para o Corinthians voltar a brigar lá em cima? Daqui a pouco eu volto com mais informações. E aí, Garrafa? Dá, dá sim, Michele. Dá, porque o Flamengo ainda tem a cabeça voltada para a Copa Libertadores. Tem a ressaca do título da Copa do Brasil, entre aspas. Mas não pode comemorar muito, porque tem uma decisão importante com a Libertadores. Se ganhar a Libertadores, aí dá aquela relaxada natural. Isso vai refletir dentro do campeonato brasileiro. E aí favorece ao Corinthians. Se perder, também o clima fica ruim. Então, favorece também ao Corinthians, quem estava ligando por vaga no G4. E, tecnicamente, o que interessa para o Corinthians seria, lógico, o G4. Porque dá a vaga direta a Libertadores, partindo que o Corinthians tenha esse objetivo. Agora, como disse o Salazar, no aspecto financeiro, e isso é muito importante não só para o Corinthians, então o Corinthians tem que brigar, sim, por esse vice-campeonato. Mas dá para o G4 até pelo momento. O Corinthians, Michele, vive o melhor momento dele na temporada. E aí, Flávio? Acho que dá. É aquilo que eu falei mesmo. Você tem os times que brigam, que vão brigar por títulos este ano, ano que vem. O Flamengo, Palmeiras. O Atlético fica naquele ponto de interrogação. O resto está aberto. O Gava já citou. O Flamengo está comemorando um título, está pensando já no outro e tal. Então, ele desistiu do campeonato brasileiro faz tempo. O Corinthians não. O Corinthians está brigando, está indo lá. É possível, está entre eles. O Inter está aproveitando uma situação, está ganhando um certo terreno. O Fluminense está por aí. Está naquele bolinho, o Corinthians. Não dá para apostar que chega, também não dá para descartar. Eu ainda penso, Flávio, é uma discussão que a gente já tem há muito tempo. Tudo bem, o campeonato por pontos corridos é ótimo, é maravilhoso, é o mais justo. Mas as equipes abandonam o campeonato brasileiro. O Palmeiras está com toda essa folga no brasileiro. Por quê? Porque ele caiu fora da Libertadores, usou todas as forças no campeonato brasileiro. Por que não utilizar? Não sei como é que se faz com datas, mas se repensar, seria interessante. Porque é a principal competição do país, o campeonato brasileiro. E os clubes abandonam o brasileiro pelas Copas. O Flamengo fez isso, o Palmeiras fez isso, o Palmeiras acabou caindo nas Copas e aí voltou o foco para o campeonato brasileiro. Seria legal, o brasileiro do formato que está, você pega os quatro que vão a Libertadores, faz aí uma semifinal e uma final, porque a gente viu o Corinthians e o Flamengo parou o país. Futebol, para mim, é um negócio. Eu acho que o Palmeiras brigar com alguém no campeonato brasileiro. Não, eu acho que todo mundo brigar. De jeito nenhum. Eu acho que todo mundo brigar. O campeão é o campeão. O Palmeiras tem que... Não é o Palmeiras, não é o Palmeiras. Nesse momento está o Palmeiras lá, mas amanhã pode estar o Atlético, pode estar o Flamengo. O campeão não se discute, o campeão é o campeão. E é o que se organizou melhor, o que fez o melhor. Se quiser botar o resto para brigar, o resto é o resto. O campeão não se discute. Eu colocaria assim, uma semifinal, os quatro vão disputar o título do campeonato brasileiro. Porque as equipes estão abandonando a principal competição do país. É incompetência deles de não ter lei. Aí é problema deles. Quem está fazendo a bobagem? Estamos aqui nós discutindo o nada. A gente já sabe que o Palmeiras é campeão brasileiro, mérito total ao Palmeiras, mas poderia ser o Flamengo, poderia ser o Atlético Mineiro. E a competitividade acaba caindo em função do calendário, que é maluco. Da incompetência dos outros. O ano que vem o campeão vai ser o Palmeiras, o Flamengo ou o Atlético. Não dá para ganhar tudo, claro. Sabe o que os outros devem fazer? Se preparar igual. Ou seja, quando começa a temporada, o que os clubes e os torcedores querem? Eles querem o quê? A Copa Libertadores da América. Tá bom. Então... Opção deles. Mas então, para mim, o Campeonato Brasileiro tem a sua importância. E ele perde a importância. Mas aí é o problema dos clubes. Eles não têm capacidade. Muitos clubes, o Renato Garouche fazia muito isso com o Grêmio. Ele não tinha capacidade para ganhar o Brasileiro, então ele ia disputar o acaso para ver o que ia acontecer. Mas não é porque o carro está enferrujando. O clube competente, ele vai e ganha o turno e retorno. Mas não é porque o carro está enferrujando que você vai e não vai lá, vai dar uma mão de tinta no bichinho, Flávio. Eu acho mais... O problema está aí, mas vamos tentar resolver. Não seria mais legal ter um Campeonato Brasileiro competitivo também? É só os outros crescerem. Mas não dá, Flávio. Eu sugiro diferente. Mas é mais justo. É mais justo, ok, mas não dá. Eu sugiro melhor fazer uma coisa diferente. Vamos diminuir muito, enxugar bastante a Libertadores e fazer turno e retorno a Libertadores. Eu acho muito melhor. Acho mais lógico do que você diminuir o Brasileiro. Incompetente. Você não tem que facilitar a incompetente. A gente não consegue resolver o problema do calendário do futebol brasileiro. Você já quer reduzir a Libertadores? Não, você que está querendo mexer. Você quer mexer. O Campeonato Brasileiro é muito legal e está sem graça. O Campeonato porque os caras são incompetentes. Você está querendo ajudar a incompetente. Não, não está querendo ajudar. Você quer como é que resolve isso? Sabe como é que você resolve isso? Faz os outros subirem. O Flamengo que porra atrás. Mas lá não vai, Flávio. Mas não tem condição. O Corinthians que corsa. Os caras são incompetentes por um deles. Não dá para nivelar por baixo. É isso que ele está querendo dizer. Isso, sobe. Eles que subam. O ano que vem que vai ganhar o Palmeiras e o Flamengo. Ou seja, o Campeonato Brasileiro, que é o principal produto, não está sendo cuidado. Porque os caras são incompetentes. Você não pode ajudar a incompetente. Você não pode ajudar a incompetente. Você não vai ajudar a incompetente, não. Você acha que vai. Aí chega no acidente. Você acredita que se tivesse Corinthians, Flamengo, Palmeiras e quem é o quarto aí? Põe mais um time no quarto lugar aqui. Então, Internacional. Esses quatro aqui, nenhum desses quatro merece ser campeão brasileiro. Não, só o Palmeiras. Você acha que não dá controle? Só o Palmeiras. Você acha que não dá jogo? Só o Palmeiras. Você acha que não há vitória no país? Aí o cara se prepara para um jogo só e ganha do time que se preparou para o ano inteiro? Você está privilegiando incompetente. Aliás, então vamos ver o seguinte. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro porque ele caiu fora da Copa do Brasil. Não, ele está longe, na frente dele. Eu vou fazer o seguinte. Não, não. Quando dá essas brigas aqui, a gente pergunta a opinião do telespectador. Vamos dar o resultado da enquete final e já vamos colocar essa nova enquete no ar para você responder. Então, veja só. A enquete final que a gente perguntou se é vitória do Corinthians, se é vitória do Santos, se é vitória do São Paulo. Deixa eu ver o que está falando aqui no site, quanto que deu. Chega, cadê a barra de rolagem aqui no site. Resultados, deu o quê? Vai dar vitória do Santos, 48,27% dos votos, tá? Encerramos essa enquete, vamos colocar outra enquete no ar, que é essa que estava aqui embaixo, que o Fini fez. O que é melhor para o Campeonato Brasileiro? É mata-mata ou é pontos corridos? E a sua opinião que interessa, junto com a dos nossos comentaristas, porque o Flávio defende pontos corridos, o Garrafa defende mata-mata. Vota agora no site. O Mini mata-mata com os quatro, gente. Eu defendo na mata-mata. Não, 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 mas eu quero propor mais. Incompetente tem que se ferrar. Só o campeão disputa a Libertadores em turno e retorno. Só. São dez times, turno e retorno, todo mundo. Só campeão. Segundo, terceiro, oitavo, que vai para o inferno. É isso. É isso que ele fez. Não, mas aí você está querendo mudar a enquete. Não, não, não muda a enquete. Não, não. Você está querendo me chegar a Libertadores. Essa é uma enquete. Eu estou propondo uma Libertadores em turno e retorno só para o campeão. Mas é brasileiro. A gente está falando brasileiro. É brasileiro. Mas eu sou tão a favor de turno e retorno que eu proponho a Copa Libertadores só com campeão. Tem um monte de baba que chega na Copa Libertadores. Mas não tem. Não tem. Por que a sua barbaridade querer facilitar time incompetente? Imagine você na sua casa se nós tivéssemos agora Palmeiras, Corinthians, Internacional e Flamengo para a reta final do Campeonato Brasileiro. Pergunta para a torcida do Palmeiras o que ela acha. Você está premiando incompetente. Não, não é isso, Flamengo. O Palmeiras se tiver, o Flamengo, se o Flamengo não tivesse na Libertadores, o Flamengo não estaria. Estaria brigando com o Palmeiras. O que é o problema do Palmeiras? É isso que eu estou falando. Não, mas é simples. O Palmeiras está com a folga só pela competência dele. Vamos fazer uma coisa mais simples. Não, é pelo calendário, não é contra o Palmeiras. Sabe o que eles estão fazendo? Você está sugerindo premiar incompetente. Eu estou sugerindo premiar competente. Não é verdade. Tira essa lixarada. O senhor está querendo colocar palavras na minha roupa. Está cheio de lixo na Libertadores. É muito simples. Está cheio de lixo na Libertadores. Na sua casa, Corinthians, Inter, Flamengo e Palmeiras brigando lá numa semifinal. E vai no circo do Piolim também. Seguinte, eu proponho o oposto. Por que acontece isso? Porque entra um monte de baba na Libertadores, então eles ficam disputando isso. Mas isso já é uma realidade, Flávio. Não se muda. O quebra, ué. O turno em retorno também. O turno em retorno é desde 2003. A Libertadores não me perfece. O turno em retorno é desde 2003. Nem o brasileiro. Eles estudam esse bem. Não, não. O campeonato brasileiro é nosso. Então eu proponho, proponho, tira essa babaiada, essa lixarada toda até o oitavo, o novo lugar. Só vai o campeão. Você vai ver se os caras vão se preocupar ou não em um táxi. Mas aí não dá. Seria perfeito, mas não dá. Claro que dá. Então o teu também não dá. Não, como não dá. Você está querendo privilegiar o time ruim? Você está querendo pôr babaiada. Ah, o Flamengo é time ruim? Privilegiar o Flamengo? O Flamengo é campeão da Copa do Brasil e vai ser da Libertadores. Tá bom. Então e o resto? E o Flamengo não ganha a Libertadores pelo Brasileiro? Sabe qual foi o último título que o Flamengo ganhou? Sabe qual foi o último título que o Flamengo ganhou? 2017. Não ganha nada. O São Paulo não ganha nada desde 2010. Não adianta esses times. Eles se acomodam. Eles que corram atrás. Eles que corram atrás. Você quer defender mediocridade? Tem o reloginho dos 30 segundos? Eu quero salvar o campeonato. Não, você quer defender mediocridade? 30 segundos dele. Salvar que ganha o melhor. Você tem o reloginho aí pra gente soltar aqui no Gazeta Esportiva? Porque tá virando um mano a mano isso aqui. Os caras vão se pegar aqui daqui a pouco. Põe 30 segundos, réplica 3. Já foi assim na reunião de pauta hoje. Vocês não viram, mas tem um vidro aqui. Tem um vidro aqui. Vocês não estão vendo. Se não tem o vidro, eu vou lá. Vocês não viram a reunião de pauta. É que tem um vidro. Ô, 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 garrafa. Garrafa, defenda o seu ponto aqui. Você tem 15 segundos, vai. Então vamos lá, 15 segundos. Eu queria que os quatro melhores do Campeonato Brasileiro disputassem o título. Porque essa história, ah, babaiada. O Flamengo não é babaiada. O Flamengo só não está brigando pelo Brasileiro porque optou pelas Copas. E seria assim se fosse o inverso. Se Palmeiras estivesse na Copa Libertadores, o Flamengo estaria lá dando de braçada. Então, como o calendário é apertado, todo mundo, os bons, os bons, não é babaiada. Flamengo, o Internacional, que por merecimento está entre os quatro. Eles brigassem pelo título no Matamata. Tem que tocar o gombo quando der o tempo, entendeu? 15 segundos, Flávio. Eu defendo que seja sempre turno e retorno, porque você vai premiar quem presta. Não entra qualquer porcaria para disputar a Libertadores. Turno e retorno, inclusive na Libertadores, só com o Campeão Nacional. Flamengo não presta para ele. Eu estou querendo fazer Flamengo disputar. Flamengo é campeão da América. Acabou. Já deu. Se amanhã tem clássico, hoje tem palpitômetro. Volta para cá, bota a música do time do cassino lá. Seguinte, eu começo com o meu palpite. Esqueci, calma. 3 a 1 Corinthians. 3 a 1 Corinthians, fora o show. 3 a 1, porque o Corinthians cresceu naquele jogo contra o Flamengo. Coritiano, vai dar Corinthians. Agora o Corinthians deslancho. Hoje o Corinthians, hein? É o Corinthians. Beijo para todos os corintianos. Flávio Prado, sobrinho Almeida, Silvio Sousa. Qual é? Depois de fazer meio tempo digno, finalmente, né? Ele sempre quer diminuir o Corinthians, né? Não é possível. Eu só falei que o Corinthians fez meio tempo digno. O Corinthians encarou o Flamengo em dois jogos aqui em São Paulo. O Flamengo não ganhou do Corinthians em nenhum dos dois jogos. É isso mesmo. Depois do ano inteiro. O Flamengo não ganhou do Corinthians. O Corinthians encurralou o Flamengo no Maracanã. Quem é o campeão? Quem é o campeão? Nos pênaltis. Ah, tá bom. Porque o Mato fez o outro lá e o pênalti. Depois do Corinthians jogar meio tempo decente, na Uando, dois a um para o Corinthians contra o Santos. Tá bom. Era isso que eu queria saber. E garrafa, fala. Um a zero, Corinthians. E agora tem quem? Salazar? Tiago Salazar. É você, o homem do Rio de Janeiro. Fala, Salazar. Dois a zero, Corinthians. Michele, o Corinthians vive seu melhor momento técnico na temporada. O Santos não vive grande fase. Acredito na recuperação psicológica do Corinthians para esse jogo. Dois a zero, Corinthians, na Vila Belmiro. Obrigada. E o outro é o Celso Cardoso. Quem é o palpite do Celso Cardoso? Dois a um? Dois a um. O Santos. Nossa, só o Celso apostou no Santos, hein? É. Então, olha lá. Todo mundo apostou no Corinthians, menos o Celso Cardoso, que apostou no Santos. Ele é do contra. Aliás, o Corinthians só não ganhou porque ele falou que ia dar Corinthians na final do Copa do Brasil. Amanhã o Palmeiras entra em campo para encarar o Havaí. Silvestre, volta aqui para a telinha, por favor, para trazer as informações que você tem no Verdão. Você tem declaração do Rony, é isso, Silver? Temos, sim, Rony, que não jogou o Clássico porque estava suspeito, mas antes do Rony. Eu quero mostrar aqui uma galerinha que está na porta da academia. O treino foi mais cedo, só que o Abel continua lá dentro, no escritório, trabalhando, montando a estratégia. Esse casal é um casal, né? Veio de Irati, centro-oeste do Paraná, 600 quilômetros, para ver o jogo de amanhã contra o Havaí no Allianz Parque e para prestar uma homenagem para o Abel. Abel, viajamos 600 quilômetros para entregarmos essa imagem para você. E a imagem, Michele, é essa aqui, ó. Nossa Senhora de Fátima. Seu nome, meu querido. Se eu tivesse, meu nome é Odilon, minha esposa Cintia. Um abraço para todos da Gazeta. E temos aqui um amigo que você fez na porta da academia, que é o... Francisco. Francisco veio de Minas? Minas Gerais. Então, e aí o homem está aí dentro. Acho que é o técnico mais amado do Brasil, hein, gente? Ele é, com certeza. Com certeza, está na história do Palmeiras, né? É grande ídolo já nosso. E por que a Nossa Senhora de Fátima? Ele é devoto da Nossa Senhora de Fátima, assim como nós também somos. E aqui está o nosso agradecimento, né? Nossa família, meu pai Jorge, que acompanha a Gazeta também. E o Abel, para nós, para toda a torcida palmeirense, a comissão técnica portuguesa, os brasileiros também. Deu tudo certo. E o título é quase nosso aí. O que está escrito aqui embaixo na imagem? Vamos lá. Me ajuda, é porque eu estou com óculos de distância. Nosso agradecimento pela sua dedicação ao nosso Palmeiras. Cintia Odilon. E vai ser um presente dado em mãos para o Abel. Se der para a gente mostrar aqui, vamos tentar ao vivo no Gazeta Esportiva. Obrigado, viu? É, porque o treino foi às 11, né? Isso, desde o meio-dia nós estamos aqui para entregar para ele. Legal, legal. Vou ficar de plantão com essa galera. Tem uma outra rapaziadinha aqui também esperando, Michele. Mas enquanto o Abel não sai, porque esse homem trabalha, hein? O treino foi às 11, terminou a 1 e ele continua lá no escritório, no computador, bolando a estratégia. Ele poderá contar com a volta do Tabata, que foi liberado pelo departamento médico, mas deve no máximo ser relacionado para figurar no banco de reservas. Estava com mialgia na coxa, ou seja, dores musculares. Já se recuperou. Acredito que não comece jogando o Tabata. O Scarpa deve ser mantido ali no meio-campo. O Mike na ponta direita. O Rony está voltando. O Murilo suspenso deve ceder o lugar na defesa para o Luan. E agora sim vamos ouvir o Rony, que foi desfalque no Choque Rei. É o artilheiro do time, um dos artilheiros do time na temporada. Está voltando, ficou chateado porque não pôde jogar contra o Tricolor. E volta prometendo o gol amanhã à noite no Allianz Parque. Já foram vendidos quase 40 mil ingressos. Diz aí Rony, rústico. É muito difícil você ficar de fora de um grande jogo. Eu, particularmente, gosto de estar jogando. Quando eu tomei o terceiro cartão amarelo, nossa, eu fiquei muito chateado, muito bravo comigo mesmo. Até porque foi um lance ali que tentei ajudar, mas infelizmente eu peguei o cartão ali e fiquei suspenso. E a gente sabe que quando você quer estar ajudando ali, você não pode. E eu acho que é um sofrimento a mais ali que você está assistindo pela TV. Mas, cara, confiança total nos nossos companheiros, aqueles que entram, dão o seu melhor. E eu acredito que, como eu sempre falo, a gente não tem um time, nós temos uma família aqui no Palmeiras. Então, eu acredito que é bom de ver o nosso time jogando. Criamos várias oportunidades, mas infelizmente não concluímos bem nesse último jogo. Mas agora é, né? É total confiança para que nesse jogo nós possamos dar o nosso melhor e ali concluir com um gol. Eu espero voltar aí, em nome de Jesus, voltar a marcar aí diante do nosso torcedor. Rony, que se não assinou ainda, vai assinar até o final do ano a renovação de contrato, a prorrogação do contrato dele até o final de 2026 com o Palmeiras. Vai ganhar um aumento salarial, a multa recisória também vai aumentar para uma possível venda para o exterior mais adiante. E se você quiser, Michelle, eu posso trazer a qualquer momento. A palavra do Abel aí vai depender do homem sair daqui, né? E posso trazer também para você uma provável escalação do Palmeiras para o jogo de amanhã, 9 da noite, no Allianz Parque, contra o Havaí, pelo Brasileirão. Ah, vou querer tudo isso, Silvestre. Fala, Flávio. Não, se o Palmeiras pudesse escolher um adversário para jogar amanhã à noite, seria o Havaí, né? É, maravilhoso. É um favoritíssimo, mas vamos supor que dê uma zebra, um empate. Não vai mudar nada, o Palmeiras será campeão. É líder desde a nona rodada, né? O time, quando se planeja, quando está todo acertado, quando paga em dia, quando faz um projeto de trabalho, ele chega. O Flamengo não paga em dia, o Flamengo não se planeja. E está onde o Flamengo? Mas no Brasileiro, e aí? E a Copa do Brasil? E a Libertadores? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras poderia ganhar Libertadores, poderia ganhar também o Campeonato Brasileiro, mas do jeito que está é difícil. A Copa do Brasil, sabe por que não... Apareceu um, bye, que foi o Corinthians? Porque estavam todos... Lá vem ele falar aqui, pronto. Não diz, não é isso mesmo. Não diz, não é isso mesmo. Ué, mas é, ó, tem três times grandões. Estavam os três do mesmo lado, estava o Atlético, estava o Palmeiras e estava o Flamengo. Eles iam se matar, ia ter que entrar uma Croácia. E entrou o Corinthians. Ué, e o seu Fluminense, que você falava tanto, que era o Fluminense, era a máquina... O Fluminense é um time que não paga ninguém, e tem um baita treinador. O Fluminense, é tão ridículo que ele está fazendo um livro para ganhar o Campeonato Carioca. Não paga em dia, tem uma série de situações. Você também falava do Red Bull. É uma... O Red Bull é uma vergonha mesmo, esse é uma vergonha. Esse aí, a molecada saiu para a noitada e tal, vai ter uma limpeza geral, assim eu espero, né? Esse pode encarar, porque eles têm planejamento, eles têm uma empresa por trás e não está encarando porque a molecada está se achando. Então tem que limpar isso aí. Esse é uma vergonha, esse realmente é uma vergonha. Na verdade é o seguinte, aproveitar esse jogo contra o Havaí, já que o Palmeiras é campeão por merecimento. Parabéns ao Abel, a todos os jogadores Palmeiras. Não, não estou não, não estou não. Eu não tirei o merecimento, porque esse ano é o Palmeiras. Você quer que ele jogue com o Juventude? O ano que vem é o Flamengo. Ele quer que jogue agora com o Juventude. O último colocado, o primeiro contra o último, o segundo contra o décimo. Eu quero é que ponha o Hendrick para jogar contra o Havaí, viu Abel? Como o campeonato já acabou, é um amistoso contra o Havaí. Põe o Hendrick para jogar, porque o menino vai embora logo. Deixa a torcida se saborear, se lambuzar com o Hendrick. Quero ver o Hendrick como titular amanhã, Abel. Fala Silvestre, fala Silvestre, que a coisa está quente aqui, meu amigo. Aqui também, Michele, mas podia ser mais quente se o Abel parasse aqui para receber os autógrafos. Mas ali, ó, pediram para os torcedores entrarem na academia. O carro ali, não é o carro de costume do Abel Ferreira, me parece mais o carro da Titia Leila, para falar a verdade. Mas, enfim, quem quer que seja, vai atender os torcedores que vão entrar na academia, do lado de lá do portão, certo? Vão conversar, bater as fotos. Se for o Abel, a santa será entregue. Nossa Senhora de Fátima, daquele casal bacana que veio de Irati, a 600 quilômetros distante aqui de São Paulo, lá do centro-oeste até a capital paulista. E o importante é a recepção, o contato dessas pessoas. Pena que a gente da imprensa está tão isolado, né? É muito triste, é muito triste o distanciamento que parece ser eterno da imprensa para com os clubes de futebol, jogadores, treinadores, etc. E tal, Michele, diz aí, querida. Parece que a gente vai soltar um negócio. O distanciamento não é com nós, porque, tudo bem, existem meia dúzia de torcedores que estão lá, mas é muito importante que o restante que está espalhado pelo Brasil inteiro, vendo o Gazeta Esportiva, vendo a Globo, vendo a Band, pudesse também ver esse momento, registrar esse momento. É esse carinho, né? Não é que eles estão se afastando da gente. É a Nossa Senhora, não é? Você não viu, Michele, lá no Maracanã? Dá para mostrar ali na grade, assim? Porque está na rua. O câmera não pode mostrar ali pela grade? Ou também eles vão escurraçar o cara da grade? Não dá para ver, né? Estamos aqui, mostrando aqui, o Márcio Gabriel está mostrando, na medida do possível, pela grade, o Abel, é o Abel mesmo, dando autógrafos ali, o professor Abel Ferreira, vai ganhar a imagem da Nossa Senhora de Fátima, a galera está na fila aqui, mais uma senhora entrando. Deixa eu ver aqui uma coisa. O Abel, a gente não pode mostrar esse momento, professor? Ele está lá concentrado com os torcedores? Ele não quer ser filmado? Ele não quer aparecer? Tá bom, o Abel não quer aparecer. Então, vamos mostrar aqui a filhinha de torcedores. O homem está blindado, né, meu? Acho que ele não gosta muito de nós, da imprensa, não. Tá, não, ele está concentrado para o jogo amanhã, né? Mas é gente boa, ele é fé, ele é um gênio. É, estava aparecendo, eu mostrei, eu poderia mostrar de novo, mas capaz de eu estragar a festa do pessoal, porque o Abel pediu, através aqui dos seguranças, ele não quer ser mostrado. O Abel faz isso todos os dias, mas ele não gosta de aparecer em programas, assim, mesmo em outras situações, ele chegou a parar o carro depois do evento, entre aspas, abriu a janela, conversou comigo, pô, me respeita, não gosto de aparecer, mas estou te dando uma satisfação. Então, eu poderia mostrar aqui, mas não vou fazer isso para quê também, né, Michele? Fica me indigando uma imagenzinha, mas faz parte do processo. Ó, o Palmeiras do Abel Ferreira, que está atendendo os torcedores aqui dentro, do lado de lá do portão da academia, para o jogo de amanhã contra o Havaí. Deve entrar em campo com o Everton no gol, o Marcos Rocha de lateral direito, o Luan na vaga do Murilo, que está suspenso, o Gustavo Gomes e Piqueires, que aparecem na lista de pré-convocados da seleção do Uruguai para a Copa do Mundo. Do meio campo com o Danilo, o Zé Rafael, o Scarpa, o Mike pela ponta direita, o Dudu na ponta esquerda e o Rony voltando de centroavante. Vai só mais uma espiadinha, vai, Gabriel, vem cá, vai só mais uma espiadinha, vai. Não machuca também, né, não machuca, não faz mal para ninguém. É isso, Michele, com essas imagens aqui, eu vou encerrando o material do Palmeiras de hoje. Hoje o Abel está se aproximando aos poucos, mas também é um controle exagerado, né? Estamos vivendo, eu estou na faculdade agora, aprendendo vários conceitos. É o controle de informação, Michele. Diz aí mais uma para você, querida. Que controle de informação? É só mostrar aos torcedores dando um presente para o Abel, né? Eu acho que é um exagero muito grande isso daí. Quantos torcedores tem aí, Silvestre? De onde que eles vieram mesmo para a nossa audiência rotativa? Ó, veio gente de Minas Gerais, o casal que está com a faixa ali e que vai entregar a santa, a Nossa Senhora de Fátima para o Abel, veio de Irati, centro-oeste do Paraná. Já entregaram a santa para eles, senhora? Ainda não, né? Vai mais um pouquinho lá perto, vai, vamos tentar mostrar isso aí. Vai, vem, vem mais um pouquinho. Aqui, ó. E alguns outros torcedores que costumam bater ponto aqui na porta da academia. Tem uma garotada que veio do Nacional, que fica do outro lado da rua, que treina na escolinha do Nacional. É o treinador mais amado do Brasil, eu diria. Mas ele não gosta muito de se misturar, viu, Michele? Mas, repito, às vezes que ele passou aqui, ele sempre atende a torcida, dá uma satisfação para todo mundo. E, eventualmente, até para mim, que estou quase que diariamente, né? Eu cheguei a falar para o Abel, pô, Abel, é tão legal a gente mostrar isso, por que não, tal. Ele não gosta. Vou fazer o quê? Enfim, e eu quero mandar aqui o meu beijão para o Fernão, para o Casavia, para toda a equipe da assessoria do Palmeiras, que cumpre ordens, tá certo? Mas a gente também está fazendo o nosso trabalho lá, como jornalistas, mostrando ali um bastidor que é interessante para o telespectador. Porque essas pessoas que estão lá, que vieram de longe, também, é importante para elas terem esse registro. Elas vão poder resgatar, vai estar gravado lá no YouTube e tudo direitinho, está ao vivo aqui no programa, né? Então, para o telespectador também que está em casa, é gostoso ver. Olha, o Abel atende, então eu também vou viajar até lá para ser recebido pelo treinador palmeirense. Não recebe a gente, mas tudo bem, recebe o telespectador. E a gente vai seguindo a nossa vida, né, Silvestre? Olha, eu colei aqui no outro torcedor, que na verdade ele colou em mim, é meu vizinho aqui, né, do prédio, velho. Você estava desde a uma da tarde? Estava desde a uma da tarde, Silvestre, puta, boa noite, pessoal. Cara, vim correndo na hora que eu estava assistindo a TV aqui, Gazeta, falei, vou esperar, né? Aproveitar, tomar um café da tarde, estava sem almoçar, mas agora deu certo aí, vou vir pegar o autógrafo do Abel aí, graças a Deus. Ligadinho no Gazeta Esportiva, garoto. Exatamente. Como é que você chama mesmo, vizinho? É Vinícius. Eu estava aqui desde a uma da tarde e, graças a Deus, agora deu certo aí, vou vir pegar aqui o autógrafo aqui. Minha namorada também chegando agora aqui. A gente ligadão aí na Gazeta aí. Um beijo, Michele. É Érica. Vem cá, Érica. Corre aqui, Érica. Vem cá, também. Vocês já conseguiram alguma vez contato com o Abel Ferreira aqui na porta? Cara, a gente teve uma vez que a gente conseguiu o contato, mas naquela primeira oportunidade a gente não conseguiu pegar autógrafo nada. Vai ser hoje, chegou a sua vez agora. Hoje, é, vai ser hoje. Ele que deu essa camiseta pra gente e passaram aqui na porta. Mostra a camiseta que o Abel deu pra vocês. Só que não deu tempo de pedir o autógrafo. Porque a gente estava sem a caneta, né? Sem a caneta. Aí já tem os autógrafos aqui de hoje. Sim. Mas hoje eu pego o do Abel aí. Ele fez eu ficar aqui o dia inteiro, gente. Eu tô achando que eu vou tirar a camisa da Gazeta e vou pegar a fila, Michele. O que que você acha? Bora, Silvestre. O que que você acha? Ó, vou tirar a camisa. Tira a camisa. Tira. Não, tira não. Vai lá, Silvestre. Vai lá. Não, Silvestre. Vocês conseguiram. Não vai lá não que vai dar problema. É melhor que você... Tira, tira. Ele deixa o microfone pra fora e vai lá. Como fã do Silvestre, deixa. Deixa. Olha, eu tenho 46 anos de idade. Até acho que sou um pouquinho mais velho que o Abel. Mas o que ele trouxe pra nós, pra nação palestrina, pra nós palmeirenses, é uma coisa fantástica. Bida, Libertadores, praticamente campeão brasileiro. O Enia, né? Onze títulos brasileiros. Então, eu não tenho nem palavras. Ele é muito humano. Essa comissão aí que trouxe pro Palmeiras competência, dedicação, bom rendimento e o nosso verdão campeão. Qual foi a reação? Eu queria ter mostrado, mas tá com essa dificuldade toda, a reação do Abel a receber da sua mão a Nossa Senhora de Fátima. Ele ficou muito agradecido, pediu pra ler o que tava escrito ali também. E foi muito emocionante. Muito, muito. Muito legal. Valeu a espera. Faríamos tudo de novo. E pra você, cara, como é que foi esse momento? Ah, foi muito show, cara. Aí, ó. Consegui o autógrafo de toda a comissão. Cabeça fria, coração quente. Top demais. Ele é fera, ele é o gênio. Valeu. A cabeça dele também é quente. Vamos falar a real, né? Tá. Tá certo. É. Mas tem que ser assim, né? Tá bom. Faz parte do jogo, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Tudo bom. Boa volta, bom jogo pra vocês amanhã. O Palmeiras joga amanhã. O Abel está do lado de lá deste portão, pessoal. Retornando para o carro dele. Vou mostrar a saída. O Abel trocou de carro. Ele tá com jipinho agora. Ele tá com jipinho. Vamos mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Seguranças. Pediram a gentileza pra nossa reportagem. Claro que uma espiadinha ou outra, a gente ia ter que dar mesmo, né? E tá aí o Abel. Ele deu um tchauzinho ali pelo vidro. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Uma fofoquinha, tá? Uma fofoquinha. Esse carro é da Leila. É da presidente do Palmeiras. Eu já vi um igualzinho saindo daqui. Tchau, Michele. Um abraço. Beijo. Valeu, Alexandre Silvestre. Muito legal mostrar isso pro telespectador. Você tá vendo? O telespectador que tava assistindo o Gazeta Esportiva, correu pra lá e conseguiu o autógrafo do Abel Ferreira. É isso que é legal. Essa interação, né? A gente faz aqui. A gente faz isso mostrando pra você. Pensando o quê? Na qualidade. A gente faz um programa de qualidade pra você. Outra questão importante. O Corinthians volta à Vila Belmiro depois daquele caso de invasão e agressão ao caso, inclusive, de um torcedor na Vila Belmiro nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Corinthians eliminou o Peixe. Houve toda aquela confusão. E, no final das contas, a pena imputada pelo STJD foi, de fato, muito branda. O Santos vai ter que jogar dois jogos da Copa do Brasil de 2023 sem torcida. Aqueles primeiros jogos contra os times pequenos. e vai pagar uma multa de 35 mil reais. Muito pouco para o Duílio Monteiro Alves, que falou sobre isso lá no Maracanã, nesse retorno do Corinthians à Vila Belmiro. Vamos ouvir o presidente do Corinthians. Eu confio no policiamento de São Paulo, do choque. Pelo que aconteceu, com certeza, vai ter a segurança reforçada. Não quero aqui falar de... Eu acho que a punição tinha que ter sido maior, porque evitaria outros problemas. Isso eu já falei em outras ocasiões, falei na CVF. Mas a ciência, a gente espera que não tenha mais esse tipo de problema, essas invasões que aconteceram agora. Bom, Michelle, é isso. De todo modo, todos os ingressos estão vendidos para o Clássico de amanhã. Agora é aguardar e ver como é que vai ser. Tá bom? Um abraço para vocês. Aliança Lazar, resultado da nossa enquete. O Brasileirão vai voltar a ser formato mata-mata. A maioria respondeu que não. 63% dos votos. Está respondido, Garrafa? Domingo, 9 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate. A gente conta com a sua audiência. Quem é o nosso convidado, Flávio? E o Franco e o... Diego Souza. Que legal, boa. E tem uma reportagem que eu fiz com o Diego Souza quando ele era novinho, faz uns 20 anos. Beijo, Flávio. Tchau, Garrafa. Até domingo no mesa. Tchau.